Olá a todos, meu boa noite, louvado seja o Senhor Jesus por mais uma oportunidade que aqui estou de unir a minha fé juntamente com você e como servo do Senhor Jesus, estou aqui para abençoar a sua vida de forma que você tenha uma noite tranquila, uma noite de paz, para glórias e honras do Senhor Jesus. Senhor, quero lembrar sobre a importância de você preparar o seu copo com água, como diariamente é feito, você que já tem o hábito de fazê-lo, quero parabenizar a você, tenho certeza que você já tem visto na sua vida as bênçãos do Senhor e meu conselho é que também incentive outros a esta prática, a diariamente, sei que muitas vezes pelo cansaço do dia a dia, pela rotina, às vezes nós não temos a disposição de, durante esse período praticamente as primeiras horas do dia, nós estarmos despertos, mas meu conselho, faça sacrifício e tenha certeza que o Senhor Jesus vai sim abençoar a sua vida, tenha certeza que Ele vai ver o seu sacrifício de fé e você vai ter uma noite tranquila, abençoada, para a glória do Senhor Jesus. Então, fale para outras pessoas, de sua família, amigos, para que essas pessoas também venham fazer parte deste momento especial de oração, para que suas vidas também venham ser abençoadas para a glória do Senhor Jesus. Você que quiser também acompanhar a palavra, um momento breve, uma palavra breve, logo mais eu irei meditar um texto que está no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 8 Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, então prepare a sua Bíblia, você que tem o hábito de fazê-lo e se você quiser apenas ouvir ou assistir, fique tranquilo, tenho certeza que o que importa, o que o Senhor Jesus quer é ver a sua dedicação, a sua atenção a Ele, para que Ele possa lhe abençoar para a glória e para a honra de seu santo e poderoso nome. Quero, nessa oportunidade, falar sobre algo muito importante, o pré-conceito. Mas não é o pré-conceito em relação a muitos assuntos lá fora, é o pré-conceito em relação ao Senhor Jesus. Primeiro, temos que entender o que significa esta palavra. Pré- significa o que antecede, conceito é a ideia, é o entendimento que as pessoas têm em relação ao Senhor Jesus. Muitos têm um pré-conceito, ou seja, um conceito prévio em relação a quem é o Senhor Jesus. Por alguém falar algo, de alguma forma, de alguma maneira, mas a questão é, qual é o conceito que a Palavra de Deus diz? Qual é o conceito que o Senhor Jesus quer que você entenda? Esta é a questão. O Senhor Jesus quer que você observe, entenda quem Ele é, aquele que tem todo o poder para lhe ajudar, para lhe socorrer. De repente, você que me assiste, nem é evangélico, não tem problema. O Senhor Jesus veio para todos, quanto o receberem, todos quanto o aceitarem, o reconhecerem como Senhor, ou seja, como aquele que tem um poder superior da parte de Deus para transformar a sua vida. Então, nessa oportunidade, eu quero falar sobre isso, sobre o conceito em relação ao Senhor Jesus, que muita gente, na verdade, tem este conceito prévio, mas que muitas das vezes não é aquele que deveria assim ser. Eles ouvem e ouvem muitas coisas boas e ruins, mas, na verdade, não procuram entender de fato e de verdade, se o que estão ouvindo é a vontade de Deus, é o que realmente a palavra de Deus diz ou não. Nós temos sabedoria, um entendimento natural dado por Deus. Então, nós procuramos, nós temos que procurar, melhor dizendo, conhecer a verdade. O próprio Senhor Jesus disse, em um determinado momento, e conhecereis a verdade e a verdade vos dará liberdade de muitos e muitos problemas e situações e conceitos errados que, na verdade, acabamos ouvindo e acabamos tendo como certo. Então, quero, nessa oportunidade, falar sobre isso. Nesse, inclusive, texto que vamos ler, vai falar de uma situação assim, de um homem que tinha ali um problema e que, se for olhar para o que ele fazia, ele ouvia, certamente, muitas coisas boas e ruins sobre o Senhor Jesus. Mas, chegou o momento em que ele tinha ali um problema, ele deixou de lado todos os conceitos que tinha e tomou posse apenas de um. O Senhor Jesus pode me ajudar. e foi em busca da ajuda do Senhor. É isso que você tem que fazer, você que me assiste. Seja qual for, a sua crença, a sua confiança, você tem que crer no Senhor, porque Ele é o enviado de Deus para transformar e abençoar a sua vida. Nós vamos ler o texto que está, como disse anteriormente, Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 8, vamos ler a partir do versículo 45. Falava Ele ainda, quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse, não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado a casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam, mas ele disse, não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta, menina, levanta-te. Levantou-lhe o Espírito, perdão, voltou-lhe o Espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Veja só, amados, aquele homem era um chefe da sinagoga. A Bíblia não dá detalhes, em relação, especialmente, ao que Jairo fazia. Mas Jairo foi procurar Jesus, porque ele tinha ali um conceito de que o Senhor Jesus, ele podia ajudá-lo, socorrê-lo. E se formos olhar de uma forma até mais detalhista, não foi fácil isso para Jairo, porque ele, como chefe da sinagoga, com certeza, ele ouviu muitas coisas boas, mas também muitas coisas ruins, em relação ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que muitos da sinagoga não reconheciam o Senhor Jesus, não lhe davam importância, ignoravam, outros até eram contra o Senhor Jesus. Mas o que fez aquele homem procurar o Senhor Jesus? Houve um momento em que ele tinha uma necessidade, a filha estava à beira da morte e, certamente, ele deixou todos os conceitos errados e entendeu. Eu preciso do Senhor Jesus. É o que você tem que entender para que a sua vida seja abençoada, para que o Senhor Jesus entre em sua vida e faça milagres. É você crer. No decorrer do percurso, chegaram ali algumas pessoas e até disseram, não precisa incomodar mais o Mestre, a sua filha já está morta. Mas, quero lembrar para você as palavras do Senhor Jesus. Ele disse simplesmente, creia, acredite, é isso que nós temos que fazer, é isso que você tem que fazer, não importa qual seja o seu problema, não importa em que sentido. O Senhor Jesus pode fazer o milagre, Ele pode ressuscitar os seus sonhos, Ele pode fazer todas as coisas, nem a morte pode mais vencer você, porque o Senhor Jesus veio nos dar até mesmo a eternidade, está ao seu alcance. E é isso que nós temos que crer, é isso que você precisa nessa oportunidade de crer. como disse, no início dessa programação, a rotina, o cansaço, tantas coisas, em muitos momentos, nos impede de fazermos um sacrifício maior, de buscarmos o Senhor Jesus. E até mesmo isso, é uma ação também maligna. O que o diabo quer, amados, é que você não tenha tempo para se espiritualizar, para conhecer o Senhor Jesus. você não tenha tempo para buscar a sua ajuda e o seu socorro. O que o inimigo quer, é que você simplesmente viva exausto, viva sobrecarregado, e até não reflita, não pense direito, não entenda o que o Senhor Jesus pode fazer em sua vida. E daí, vem tantas pessoas, algumas até sem entendimento, falarem para você conceitos, ou seja, ideias sobre o Senhor Jesus, que na verdade, às vezes, afastam mais você do Senhor. Quantas pessoas, com tantos problemas, não chegam, não vão, melhor dizendo, à casa do Senhor, à igreja, porque estão preocupados com que uma pessoa, ou outra de sua família, ou amigos, ou enfim, vão pensar em relação a Ele. você está indo para a igreja evangélica, não, esqueça isso, o que você tem que vir buscar é o Senhor Jesus. O que você precisa entender é que o Senhor, Ele quer abençoar você. Este é o conceito que você tem que ter do Senhor Jesus. Ele é o Filho do Deus Altíssimo e veio para lidar, como Ele mesmo disse, uma vida abundante. Mas é você que tem que fazer uma escolha. sempre digo isso porque você precisa confiar no Senhor para que Ele faça parte de sua vida, para que Ele lhe mostre como está escrito no Livro dos Salmos, provai e veja o quanto servir ao Senhor é bom, o quanto o nosso Deus é bom e o nosso Deus é tão bom que Ele enviou o Seu Filho para lhe ajudar. e hoje na dispensação que vivemos seguir ao Senhor Jesus é você pedir ajuda a um servo dEle. Lembro também que em outro momento o Senhor Jesus chamou os seus discípulos e disse em meu nome vos estou dando o poder e de pelo mundo pregar o Evangelho curai os doentes expulsai os demônios ressuscitai até mesmo os mortos de graça vos estou dando o poder de graça dê ao povo ou seja ajude e socorra as pessoas. Então talvez é uma situação que esteja acontecendo em sua vida problema que está acontecendo e de repente você já ouviu tantos conceitos tantos preconceitos que as pessoas disseram para você em relação ao Senhor Jesus em relação à igreja que tem lhe impedido de repente tem até em seu coração um desejo eu quero conhecer eu sinto vontade de conhecer mas eu já ouvi tantas coisas vá lá conhecer você ajuda a casa do Senhor é um lugar especial que foi permissão de Deus permissão do Senhor Jesus está ali à sua disposição para que você o conheça servos de Deus estão ali à disposição do Senhor Jesus para lhe ajudar para dispensar sobre sua vida a bênção do Senhor Jesus assim como Jairo diante de sua necessidade deixou todos os conceitos que certamente ele havia ouvido errados e entender o que precisava de Jesus e este foi o conceito predominante ou seja o conceito principal que ele adotou dentro da sua dificuldade e se achegou a Jesus é isso que você tem que fazer deste lado tantas palavras que você ouviu negativas tantas coisas que não vão trazer nada de bom para você procure conhecer o Senhor como está escrito também no livro do profeta Oséias conheçamos o Senhor esforcemos-nos por conhecê-lo leiam a Bíblia palavra de Deus vai abrir a sua mente o seu entendimento vai lhe fazer conhecer mistérios espirituais que o Senhor Jesus quer revelar a você para que você tenha uma vida abençoada para que você tenha uma vida feliz uma vida saudável uma vida abundante como o próprio Senhor Jesus disse mas é uma escolha sempre eu digo o Senhor Jesus em todo momento que estava ali pregando ele estava colocando a disposição daquelas pessoas a oportunidade de mudarem ele não estava ali impondo o que quer que seja ele estava ali colocando a disposição o poder de Deus pela fé em seu santo nome é isso que você tem que acreditar e aí tenho certeza você vai ver se milagres acontecer seja um problema de saúde que de repente você esteja vivendo que está sofrendo como ali Jairo estava sofrendo porque a sua filha estava à beira da morte ao ponto que até havia já falecido mas como o Senhor Jesus disse não tem problemas que ele não possa resolver ele disse então somente creia talvez você que está me assistindo de repente está assistindo esse programa porque estava com insônia e de forma aleatória começou a assistir este programa ou talvez você até já estava na expectativa deste programa buscando sim uma resposta do Senhor eu vou orar por você tenho certeza o Senhor Jesus ele vai abençoar você porque para tanto ele veio para tanto ele ungiu seus servos para lhe ajudar vou fazer uma oração abençoadora por você em nome do Senhor Jesus Cristo e o Senhor vai sim ressuscitar seus sonhos a sua alegria sua esperança sei que de repente dentro do problema estava ali até como aquelas pessoas não adianta mais não não tem mais jeito não tem sim para o Senhor Jesus não há problemas que ele não seja capaz de resolver ele pode todas as coisas ele sim pode sim resolver a sua vida basta você abrir o seu coração acreditar crer é isso que ele quer fazer vamos orar agora Senhor Jesus eu oro agora Senhor em favor destes que me assistem estou agora consagrando esta água determinando que nela há virtude de teu poder eu oro o Senhor Jesus agora em favor destes que me assistem este Senhor que de repente a sua esperança estava já à beira da morte até mesmo já morta este Senhor que estava sem esperança estava angustiado triste amargurado que o Senhor Jesus mude agora a sua vida eu oro Senhor Jesus para que o Senhor lhes mostre que o Senhor é real poderoso e é o mesmo de sempre eu intercedo em favor dele Senhor e determino que a partir desta oração que estou fazendo em teu santo nome esta pessoa vai sentir um alívio uma paz o Senhor vai afastar todo medo toda angústia e vai lhe dar a certeza de sua vitória para glórias do teu nome Senhor e este que já está firme em sua fé que cada vez mais ele vinha crescer amadurecer em sua fé e determinar coisas maiores porque para tanto o Senhor nos chamou para sermos o sal e a luz deste mundo para glorificarmos o teu nome e mostrarmos em nossa vida as tuas obras eu abençoo e consagro esta água agora e digo que nela a virtude do teu poder e que todo o mal que esteja agindo contra estes que me assistem nessa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo que todo o mal saia abençoo suas vidas e determino o Senhor Jesus em teu nome que agora tua paz tua bênção estão agindo em suas vidas tome da água agora graças ao Senhor Jesus vou ficando por aqui que o Senhor Jesus abençoe a sua vida torne-se cristocêntrico e você vai provar e ver a bondade do Senhor Jesus em sua vida Deus abençoe a todos Deus abençoe Deus abençoe Obrigado.